Porque eu te espero na neblina Porque eu te espero no saguão Aeroporto ou esquina E no sol do verão No fim do mundo Porque eu te espero no cerrado Ou na cidade invadida Perdido de amor siderado No final, na saída No poço fundo Porque eu te espero nas manhãs Nuvens só feitas de lãs Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh